Todas as mulheres deveriam ter 14 anos, ou algumas mulheres nascem prostitutas natas. Ninguém conhece o amor até possuir a cunhada impossível, ou ela está na idade de subir pelas paredes, mas não com o marido, porque nenhuma mulher sobe nas paredes com o marido. Enfim, essas frases polêmicas pertencem a Nelson Rodrigues e estão na sua obra Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, um romance que foi escrito através de folhetinho, jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1959 e 1960, e vai se tornar livro apenas em 1961, exatamente sobre esse romance que nós vamos falar aqui hoje no nosso canal. Mas antes, eu gostaria de dizer que é um prazer recebê-los aqui, meu nome é Anderson, e caso ainda você não seja inscrito, não deixe de se inscrever no canal, de selecionar as notificações, de curtir os nossos vídeos e de nos acompanhar aqui no YouTube. Antes, porém, é importante falarmos um pouco sobre a biografia do Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, considerado por muitos da crítica como reinventor do teatro brasileiro moderno. O Nelson Rodrigues nasceu em 1912, em Pernambuco, e morreu em 1980, no Rio de Janeiro. Mudou-se para o Rio de Janeiro com a família ainda criança, uma família numerosa, diga-despassagem, e ao longo da sua vida ele foi escritor, foi jornalista, cronista, contista, muito criticado, muito polêmico, e passou por várias tragédias pessoais na sua vida. Viu o irmão ser assassinado, por engano, uma situação envolvendo o pai, depois o pai não resistiu e morreu, o jornal da família foi fechado, não era Vargas, eles passaram um período de miséria, depois Nelson Rodrigues contraiu a tuberculose, passou mais de um ano internado em Campos do Jordão, naquele período a tuberculose era uma doença fatal, era quase uma sentença de morte, e depois perdeu parte da família num desabamento em Laranjeiras, e teve uma filha cega, então todas essas tragédias pessoais certamente influíram na forma que ele escrevia. Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, ele foi um romance que foi amplamente adaptado para o teatro, para o cinema e para a TV, a última adaptação que eu me recordo ocorreu em 1995, foi pela Rede Globo, eu lembro, eu era adolescente ainda, e figurando na primeira fase do romance, como engraçadinha, era Alessandra Negrini, nem na segunda parte, a Cláudia Raia. Vou mostrar para vocês aqui o meu volume, está aqui, Nelson Rodrigues, Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, é um livro que eu considero de tamanho grande, ele tem 490 páginas aproximadamente, nessa diagramação aqui que eu vou mostrar para vocês, é uma diagramação tranquila, é uma leitura muito fácil, uma leitura que te prende bastante, essa edição aqui, editora é HarperCollins, de 2021, que é essa publicação aqui. Como muitas obras do Nelson Rodrigues, engraçadinha, provocou um escândalo na época, foi considerada uma obra pornográfica, obscena e moral, para os padrões da época, hoje é uma obra totalmente tranquila, essas acusações do meu entendimento são infundadas, porque não tem nenhum tipo de linguagem vulgar ou baixa, mas que traz à discussão, traz à luz várias questões e paixões, e desvios, em alguns casos, da natureza humana, do ser humano, é um livro que aborda questões problemáticas, como homicídio, como violência, como incesto, como pederastia, como homossexualismo, com as relações conjugais em si, é um livro que tem uma crítica muito ácida e muito direta, o ideal de família tradicional brasileira, que o Nelson Rodrigues expõe como em ruínas, esse ideal da família tradicional é uma ficção, apesar de ter uma aparência, um verniz de puritanismo, de correção, por trás é uma instituição bastante carcomida. Mas, enfim, entrando na história propriamente dita, Asfalto Selvagem, Engraçadinha, seus amores e seus pecados, é dividida em duas partes, sendo uma primeira parte correspondente à adolescência de Engraçadinha, ambientada na década de 40 no Espírito Santo, o pai da Engraçadinha é um político prominente em ascensão, um deputado, e ele é chefe de uma família, uma família bastante tradicional, nessa família moram na mesma casa vários tios, cunhados, um pessoal bastante idoso, e Engraçadinha, sua filha, e o seu sobrinho, Silvio, que era órfão, e o tio praticamente o adotou. Engraçadinha tinha um noivo, que era o Zózimo, que é um sujeito bastante passivo, na verdade, com a natureza bastante servil, bastante submissa, abrindo mão de qualquer traço de dignidade. Na verdade, o Zózimo é apresentado como um paspalha, exatamente essa conduta, provocava nojo, Engraçadinha, Engraçadinha que tinha um espírito lúbrico, sensual, que tinha roupantes de devancidão, uma menina muito provocadora, e uma menina que despertava os desejos de todos os homens. E Silvio é noivo de Letícia, que é a melhor amiga de Engraçadinha, e tem muito trânsito no seio da família, com essas personagens que o Nelson, ele apresenta, a família, a sociedade, no caso do Espírito Santo, mas a sociedade brasileira, de maneira geral, a classe média, que Engraçadinha, ela seduz o primo, ela seduz Silvio, acaba tendo relações sexuais com ele, e acaba que essa relação, ela chega ao conhecimento do pai, e o pai, a doutora Arnalda, ele revela que, na verdade, Silvio não é primo de Engraçadinha, ele é o seu irmão, fruto de uma aventura que o pai teve com a cunhada, a esposa do irmão, o irmão estava viajando, ele acabou por possuí-la, nos termos do livro, e o filho, o Silvio é filho dele, então, na verdade, ocorreu uma situação incestuosa, isso aí vai vazar, e vai chegar aos ouvidos de Silvio, que vai ficar escandalizado, e num gesto autopunitivo, ele vai se automutilar, as suas partes sexuais, de maneira que ele vai ser internado, e depois ele vai acabar morrendo, mas nesse íntere, a sua noiva, a amiga de Engraçadinha, Letícia, ela tem preferência por mulheres, digamos assim, uma preferência latente, e ela se apaixona por Engraçadinha, acaba revelando essa paixão, na verdade, uma obsessão, que ela sente por Engraçadinha, e vai se ensaiar um triângulo amoroso ali, até com algumas cenas bastante sensuais, como a que Silvio, entra no quarto de Engraçadinha, numa noite, que ela deixa propositalmente a porta aberta, Letícia dormiu no mesmo quarto, e tem aquele clima pesado, e elas pensam em qual ele vai escolher, e acaba que tem um desenrolar bastante interessante, mas caminhando para o fim dessa primeira parte, você tem esse escândalo, o doutor Arnaldo não aguenta pela culpa, ele vê o filho, o filho morimbundo, internado, aquele escândalo envolvendo toda a família, Engraçadinha, alegre, que está grávida, que ficará grávida de Silvio, e acaba se suicidando com um tiro, no seu próprio escritório, que é um escândalo para a sociedade da época, uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa de relações, uma pessoa de bastante influência, inclusive vai ter alguns pontos marcantes no próprio velório, e principalmente no enterro do doutor Arnaldo, quando vão ter várias pessoas discursando, aquela cena clássica de velório, de enterro de político, onde os participantes querem ter um protagonismo maior do que o morto, eles querem discursar, usar palavras de impacto, capitalizar aquela situação mórbida, politicamente, e isso aconteceu, e um desses indivíduos que discursou do pai de Engraçadinha, foi o Odorico Quintela, que era um jovem procurador, muito inteligente, que vai ter um papel central na segunda parte do livro, e na ocasião, ele não conseguia tirar os olhos de Engraçadinha, e ficava especulando se ela tiver alguma culpa, se, na verdade, esse crime foi um ato desesperado do pai que se apaixonara pela própria filha, se havia a questão do incesto por trás, e acaba que essa história do incesto vai se esparramar de boca a boca, e vai criar um crime muito terrível, de maneira que Engraçadinha vai deixar o Espírito Santo com o Zózimo, o Zózimo que vai se casar com ela, vai aceitar a noiva grávida. O Zózimo, inclusive, ele lembra um pouco a subserviência dele do Philip, que é o personagem da servidão humana do Somerset Maldeman, aquela novela fantástica, aquela servidão que o Philip mantinha em relação a Mildred, que simplesmente reduzia ele uma situação para baixo de um cachorro. A segunda parte da história, que é chamada de Engraçadinha depois dos 30, tem um recorte temporal de mais ou menos 20 anos, a Engraçadinha se muda para o Rio de Janeiro, lá ela vive com o Zózimo e com mais quatro filhos, uma situação econômica bastante precária, situação de pobreza. Seus filhos, apenas dois, terão um protagonismo maior, que é o mais velho, que se parece bastante com o Silvio, com o pai, esse garoto chama-se Durval, aí terão duas filhas do meio que serão, raramente serão citadas e terá a filha caçula que é Silene, com idade de 14 anos e que lembra muito, Engraçadinha, quando adolescente, não apenas pela beleza, era muito parecida fisicamente, mas também pela natureza. Pela volúpia, pela sensualidade, pelo comportamento que claramente se encaminha para a indecência e a situação desses dois filhos é muito difícil para a Engraçadinha, apesar dela gostar muito deles, principalmente o mais velho, do Durval, porque, como eles parecem muito com o Silvio, parece que é um fantasma que relembra Engraçadinha permanentemente do pecado que ela cometerá no passado. E Silene, a filha mais nova, é uma espécie de sinal que coisas legais, que coisas muito boas não acontecerão no futuro, que pode ser que ela tenha, que ela venha... Tem um destino parecido com o da mãe, que vem repetir as mesmas falhas de caráter, e ter um destino de fatalidade equivalente. Quando Engraçadinha começa a ser assombrada por fantasmas do passado. Primeiro, o Odorico Quintela, que foi o procurador que discursou no enterro do pai, 20 anos atrás agora, era juiz, um homem velho para aquela época, com 52 anos de idade. Ele, por acaso, vê Silene caminhando pela rua e assim que ele a vê, ele lembra de Engraçadinha e não se contém, porque a semelhança era muito grande. E ele puxa com ela e pergunta, fala que ela lembra uma pessoa do passado, Engraçadinha, e ela, não, ela é minha mãe, etc. E ele convence a menina a levá-la até a casa e quando chega lá, Engraçadinha não reconhece em princípio, mas ele fala, não, eu sou o Odorico, eu fui amigo do seu pai, etc, etc. Que cria um desconcerto geral, mas assim que ele olha Engraçadinha, ainda mulher muito bonita, muito bem feita, e ele revive aquele desejo do passado, na verdade, se desespera e a partir de então ele vai tentar, de todas as formas, conquistar a Engraçadinha, através de estratégias até bastante conhecidas, que são os mimos, os presentes, os favores, etc. E ele é um juiz e ele vai ser uma figura bastante caricata, na verdade, vai ser uma figura que o Nelson Rodrigues hoje vai usar como uma crítica ao funcionário público, patrimonialista, aquele indivíduo que usa da função para obter favores. Então, o Odorico é um cara que o tempo todo está carteirando, está falando, eu sou juiz e tal, então, em razão disso, ele dá o cano em taxista, dá o cano em comerciantes, comerciantes, ameaça chamar a polícia, requisitar a força policial, para obter pequenas vantagens, e toda aquela malha de relações, de troca de favores. Enquanto isso, acontecem várias casas paralelos, que não vão ficar falando muito a miúde aqui, e tem algumas abordagens da questão do jornalismo da época, da atividade policial, inclusive, dos costumes, vários lugares importantes do Rio de Janeiro, são citados, pontos geográficos, etc. É a condição casta, entre aspas, que, engraçadinha, havia sumido nessa fase da sua vida, ela se tornara protestante e cheia de escrúpulos, ela tinha, de certa forma, subjulgado toda a sua sensualidade, até porque ela tinha asco do Zózimo, ela só tinha relações sexuais com ele. No escuro, Zózimo se queixava é que nos últimos 20 anos nunca vira mulher nua, inclusive, engraçadinha, cobrava muitas filhas por questões morais, por questões de roupas, até de peças íntimas que elas usavam, principalmente Silene, que era uma garota mais para frente, mas o fato é que acontece um episódio no centro do Rio de Janeiro, num dia bastante chuvoso, e ela estava toda encharcada, na rua, e um rapaz mais jovem, um rapaz bonito, ele oferece carona para a engraçadinha e ela reluta bastante, que ela é casada, não pode entrar em carro desconhecido, e acaba conversando a engraçadinha a entrar no seu carro e, na verdade, ele leva a engraçadinha para um local isolado, na verdade, uma importunação sexual e ele pressiona a engraçadinha para dar apenas um beijo nela, aquela coisa toda, e acaba forçando a barra, mas essa circunstância, essa pressão acaba por despertar o espírito lacivo que estava dormente, engraçadinha, e ela não resiste e acaba se entregando ao desconhecido, e tem uma cena bastante sensual, mas, no meu entendimento, sem ser pornográfica, ao ponto de escandalizar, mas o fato é que, engraçadinha, a partir desse ponto, ela começa a perder, a perder gradualmente, a casca de moralidade, de virtude, que ela havia cultivado em torno de si nos últimos anos e vai se entregar novamente à devassidão. Outro ponto relevante que merece ser mencionado é o retorno de Letícia, Letícia que sempre foi obcecada por um engraçadinho, nesses últimos 20 anos elas se casaram, depois ficaram viúvas, e depois de grande investigação ela descobre o paradeiro do objeto de seus desejos, aparece do nada o que incomoda bastante a engraçadinha, ela fica muito perturbada e Letícia bate o olho e se lene e já sente desejo também porque é quase uma cópia de engraçadinha do passado, a engraçadinha é que, em princípio, Letícia se apaixonara e acaba que ao corte de uma trama uma série de detalhes e Letícia ela arma de forma que Selene vai para o hotel onde ela se encontra ela tenta seduzir Selene a princípio mas a garota resiste então ela acaba por drogar por drogar por utilizar lança perfume para quebrar a resistência da menina e acaba abusando sexualmente dela no quarto do hotel que para hoje seria para a gente estúpido e vulnerável a partir desse ponto a história caminha para o seu final e acaba terminando em tragédia Letícia se mata e deixa toda sua herança para a engraçadinha e tem uma série de histórias paralelas de questões bastante interessantes que nós não vamos resumir aqui porque senão o vídeo fica muito extenso é um livro bastante grande Nelson Rodrigues sempre foi um autor muito controverso eu confesso que eu não li boa parte da obra lenda eu tenho várias crônicas eu tenho um conjunto de crônicas dele já li textos avulsos já vi várias adaptações Nelson Rodrigues foi bastante adaptado na década de 90 engraçadinha com a Alessandra Negri e depois com a Cláudia Raia posteriormente a vida como ela é que todo domingo no Fantástico na Rede Globo você tinha um episódio gravado agora com essa questão identitária essa questão de gênero que nós temos hoje em dia principalmente discutida em guetes ideológicos na grande mídia em boa parte da imprensa Nelson Rodrigues é praticamente impublicável na verdade se ele escrevesse isso hoje ele seria linchado virtualmente até fisicamente dependendo se ele aparecesse no local público com esse tipo de colocação que apesar não é uma análise mais profunda nós temos que levar em conta recorte temporal evidente de um contexto de família da condição da mulher muito diferente do que nós temos hoje mas que na verdade essas mulheres aqui elas são muito corajosas muitas dessas mulheres aqui apesar de estarem inseridas num contexto social de comportamento elas são mulheres desafiadoras são autônomas e que dão vazão aos seus desejos com coragem e arca com as consequências dessas condutas e muitas vezes também já entrando na questão de crítica literária nós temos que entender que muitas vezes a voz dos personagens não é necessariamente a voz do autor existe essa discussão no seio da crítica literária que eu não vou me excluir muito porque realmente não é minha área de estudo mas de certa forma o Nelson Rodrigues já tem sido apagado um pouco diferente de cancelado deixa de ser montado as suas peças deixam de ser montadas deixa de ser republicado de ter novas edições para de se falar com ele nos nichos literários nas editoras na mídia na crítica de maneira deliberada eu acredito para lançar o autor uma espécie de esquecimento num limbo que é uma tendência imbecil idiota de boa parte da intelectualidade de hoje em dia porque temos que levar em consideração que cada obra está inserida num tempo histórico diferente onde valores morais e éticos eles pertencem exatamente àquele período e se nós passarmos a analisar toda a obra toda a produção literária com nossos olhos com nossos valores do momento nós vamos praticamente cancelar tudo dos anos 2000 para trás mas enfim encerrando aqui a nossa análise nós recomendamos muito esse livro é um livro bastante interessante é um livro que é uma obra que o Nelson Rodrigues como em várias outras ele usa para criticar as instituições como família como casamento como funcionalismo público como jornalismo é uma bastante interessante é uma leitura bastante tranquila como todo livro grande se vai ter algum outro momento de tédio mas surpreendentemente esses momentos são bem pequenos considerando o tamanho da obra tá certo? e aqui nós encerramos a nossa contribuição esperamos que vocês tenham gostado e se chegaram até aqui não deixe de seguir o nosso canal de curtir esse vídeo de assinar as notificações e de nos acompanhar aqui no YouTube um grande abraço e até a próxima